O futuro é de fazer improvisação, grita ele! Não! Ele! Não! Tenho passado por tanta coisa e aprendi com os meus erros O foda é que você na vida só é um por cervejo Cê sabe eu gestia e eu não entendo Porque cê é um galo ou galinha Que ainda tá aprendendo, mas não vai Porque mano, cê só vai se corromper No buraco se jogar e tá aqui só pra você vender Mas cê nunca vai vender essas imabosta Porque cê tá ligado, cê só traz merda à história Meu mano, porque um dia cê tentou escrever Só escreveu as suas lágrimas de quem não tem um proceder Então vai se fuder, nem tenho como atacar MC igual você, meu mano, é só pra vir se humilhar Mano, eu se humilho é sozinho Tá ligado, o truta não vai pegar Desse jeito mesmo eu rimo com o espírito E agora mano, o abelos vai te matar Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu vou lá na lista da bosta Eu chego e já tô rimando Você fala que eu sou percebejo Mas você que já tá se coçando Mas isso, meu mano, então pode falar Eu não vendo minhas rimas Minhas rimas eu tô pra doar Mas isso mesmo, meu mano, você não tem de dessa Minha referência Mas na tua cabeça você já tá nessa da cadência Agora, meu mano, que agora Pegue e não se esqueça Coloque um pouco de ideologia nessa sua cabeça Mas tudo é comparsa Agora que é minha comparsa Que eu chego dizendo Ouvindo essa rima que é uma farsa Então, meu mano, que eu chego dizendo Eu olho no olho Com essas suas ideias Eu tá aromando Você é um mano, eu me escroto Mas isso mesmo O cabelo que tá na régua Agora que eu chego e não me dizendo Essa que é minha treca Da hora, da hora Ó, da hora de que começou Para quem terminou Escolhe um só e grita com vontade Por favor Muito barulho Quem gostou das rimas do Avalos Muito barulho Quem gostou das rimas do GSA Avalos GSA GSA 1 a 0 Quem terminou começa Avalos na vez Essa senhora É Ei Dois 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 MC de frente se enfrentando nesse bug O que vocês querem ver? Dois MC de frente se enfrentando nesse bug O que vocês querem ver? Sangue Mata caralho Agora ele não presta É sangue vai sair da tua testa Fazer isso mesmo Você é invisível Agora meu mano Minha rima é imprevisível Tá ligado mano Bagulho eu não me queimando Tá ligado Que eu tô aqui nessa minha house Eu chego mandando Eu falo sem B Eu agora tô rimando Com o aspiridor de pó Mas é isso mesmo Agora eu vou mandando aqui sem perder a chia Agora meu mano Que essa é que minha levada Vale tirar o pó lá da minha casa Mas é isso meu mano Então pode pá Tu tá ligado Não tem sujeira Atrás do sofá Agora meu mano Você que é um demente Tem sujeira Só se for nessa sua mente Mas é isso mesmo mano É o chafariz Agora chegou Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava É assim ó Pesado Primeiramente mano Na rima cê cita cocaína Cê fala algo de milho Quando souber da minha vida Então cê não Porque o sol subou Meu mano nele cria asa Cê fala que vai sair Sangue da minha testa Então meu mano agora Atenção cê presta É desse jeito mesmo Olha só que eu sou obeso Só vai sair Linha da folha Em que eu escrevo Porque eu corto O meu dedo pra escrever Cê tá ligado Mano MC que é muito além de você Cê decorou Quanto tempo na sua casa Pra chegar aqui Mamãe te apoiou no frio Noooou Cê tá ligado Mano Que cê não é bom MC Cê traz sua família Inteira Cê tá ligado Mano Que a panela Já tá cheia É desse jeito mesmo Já coloca fritadeira Porque se eu vou fritar Você vai virar Terceiro 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 E fodeu O terceiro Aconteceu Me fudeu, o terceiro aconteceu! Quem que é o terceiro, muito louco, grita o quê? Strike! Deixa, deixa aí, deixa já, deixa! Rapaziada, cola geral, cola geral! Caralho! 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 Quero ver matar ele! 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 Tá ligado, tá difícil de se controlar Porque tá nervoso pra caralho É claro que no flow dessa levada vai agaguejar Mano, então sai pra lá, tá ligado Cê vai se encerrar, sabe que eu vou virar Eu falo o que eu quero, não as merda que você Acha que você precisa escutar Agora que eu mando pro pisado Tô acelerado pra botar essa merda no vaso Então cala a boca meu mano Você é muito otário comigo, tu tá panguando Isso mesmo basta, essa que é cerveja Minha mãe tá trabalhando pra colocar a minha comida na mesa Então fica bem esperto Agora que você não manda, eu sou diabete Cala a boca mano, desse jeito mesmo Tá ligado que agora eu brindo com champanhe Sua mãe luta pra colocar comida pra você E eu luto pra comida da minha mãe Cê tá ligado, essa é a diferença Por isso agora que nos versos cê não vai pegar Mano, porque agora eu rimo com essência E você, sua essência vai queimar Ah, eu tenho vergonha Agora que eu mando no respiro Mas eu vou ganhar de você Mandando a minha rima até do mesmo jeito Então cala a boca meu parça Que eu chego mandando cara de escroto Você reza pra comida sua mãe Mano, matando ela de desgosto Cala a sua boca né meu mano Olha só que é desse jeito que agora rima em brasa Cala a boca que cê fala do desgosto né meu mano Porque você não tá morando lá na minha casa Então vai tomar no cu desse jeito mesmo Tá ligado que no rap você é um lombriga Mano, o que você tá falando se não é Cheio aqui tá a sua barriga Você é muito otário Chego mandando Na rima que eu chego falando na dianteira Claro que mano, mano Que eu não mando na tua casa Porra, mano Eu não vivo na biqueira Caralho 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 Você fala que eu fico passando as madrugadas Não há nada a ver que eu fico na minha casa Você é multista, não sabe da minha vida Então cala a boca, mano, sem perder a xia Agora chegou uma dana que eu já tô rimando Você fala que eu passo na biqueira Então cala a boca, meu parça O cara ganha Caralho, mano, do instinto no último verso No terceiro round Ae, dar a gente que começou para quem terminou O barulho que engançou O barulho que engançou nas rimas do Avalos Barulho que engançou nas rimas do GSA Avalos para a próxima fase Tem palavra GSA com os sete dias